É a peça de um olho, é a tampa da arena, é o chão da vida, e o molho já soa em brincadeira. É a peça de um olho, é a peça de um olho, é a tampa da arena, é o chão da vida, e o molho já soa em brincadeira. É nos vídeos que mais riscam, mancham, sujam a nossa história, como um clube democrático e como um time do povo. O orgulho corintiano, o nosso mar negro, as nossas vestes de camisa branca, calções pretas e meiões brancos, ou camisa preta com listras brancas, fortes pretos, será que está sendo desrespeitada? Será que esse modismo, essa coisa de mudar tudo, daqui a pouco a arena é o químico, a arena é a restart, tudo coloridinho, azul, mareno, verde, azul, preto, é qualquer cor, não tem problema. Ah, Marcos, só uma camisa, o que tem a ver? Está certo. Ver candidato à vice-presidência de Corinthians, a bandeira de uma torcida rival? Pior, fazendo homenagem ao presidente do clube rival. Sabe o corinthianismo? Ver um presidente escolher a dedo, a quem ele vai dar uma entrevista para explicar questões do Corinthians? Isso é democracia? São Miguel, isso é democracia? É time do povo, São Miguel? Se for o fundador, você não pode falar. O Corinthians não será o time do povo? Ele é o povo que ia decidir, né? Estaria, que faria o Corinthians? São Miguel, eu tenho uma triste notícia para falar para o senhor. Tudo isso foi jogado ao lixo. O senhor nos perdoe. Porque tentamos manter essa tradição. Mas temos alguns acéfolos que fazem vista grossa, que é feito de mal para o Corinthians. Em troca, são abstratos, por quê? E a nossa tradição está sendo jogada a um relento, aumento. Jogada numa sarjeta e empurrada com uma maçona suja ainda. Infelizmente, esse é o Corinthians de hoje. Bom, senhor Miguel. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, principalmente seu comentário. O que você diz sobre os assuntos que eu vou falar no vídeo agora? Eu quero a sua opinião, sincera. Sincera. Beleza? Deixe seu like, seu comentário, ative as notificações. Vem participar da live com a gente. E se você quiser concorrer... Cuidado aqui, falei. Esse videogame PS5, eu estou rifando ele para pagar a minha... Assim, para você ver melhor. A minha cirurgia. Você concorre ele por 49 centavos apenas. É isso mesmo, 49 centavos. Na descrição do vídeo tem um link, é só clicar lá. Por 49 centavos cada número, você pode concorrer esse PS5. Ele está aí na sua casa, não dá para? Olha que legal, cara. E no segundo prêmio pela Loteria Federal, você vai concorrer a uma camisa oficial. Então está aqui, ó. PS5. Te aguardando aí. Para você se divertir muito no final do ano. Como comprar? A Rúlia está na descrição. É uma rifa digital. Você escolhe os números, você vai escolher a quantidade, vê os números aleatórios. E aí você concorre pela Loteria Federal. E esse dinheiro vai ser invertido para que a gente consiga pagar a nossa bariátrica. O que a gente precisa fazer com urgência. Legal? Agradeço o apoio de todos. Agora vamos falar de... Corinthians! Isso aí. Eu não sei qual que eu dou a primeira... De quem eu falo primeiro? Do sujo ou do mal lavado? Para mim, os dois... Os dois me envergonham, então? Vamos começar pelo presidente do William Monteiro Alves. Eu acho que eu vou começar pelo presidente. E eu quero falar que o repúdio, a nota de repúdio que o amigo capital corintiano soltou, eu assino embaixo em gênero, número e grau. Só que eu vou um pouquinho além agora, presidente. Democracia corintiana? O senhor sabe o que é democracia? Nobre presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou tem que chamar de majestade. Sir? King? Rei? Como é que o senhor quer ser tratado? Filhinho do papai? Tio, 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 tio. Tio, tio, tio. O que é agora? Vou dar entrevista, vou falar do clube, vou falar para seis pessoas escolhidas a dedo. Cara, o seu pai foi um dos propulsores da democracia corintiana, se eu não me engano, não foi? Você não aprendeu nada nesse tempo? Isso é democracia? Isso é fascismo. Isso é ditadura, irmão. Você escolhe quem você quer. Eu vou escolher você, 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 você. Não falo para mais ninguém. E se você perguntar que você não gosta, você vai fazer carinha. Você é um dos piores presidentes da história do clube, do Ilho. E você jogou a última pá de terra que faltava para comprovar que você nunca poderia ter sido presidente do Corinthians. Nunca. Você é incapaz, mentalmente falando. Você pegou a história que seu pai ajudou a construir a democracia corintiana e jogou no lixo, irmão. Você não respeitou nem a história que foi construída por pessoas que são ligadas a você. Imagine nós, torcedores. Você acha que eles se importam com o torcedor do Corinthians? Ah, você está de sacanagem comigo. Você acredita que eles se importam com a gente? Um time morto, cansado, sem alma, gastando milhões e milhões de reais. Jogadores que renovaram por amizade, com quase 40 anos de idade. Você prometeu reforços no meio do ano. Chegou o quê? Você só vendeu, irmão. O Corinthians parece banca de feira. Um é cinco, três é dez. Pode escolher. Você trouxe um gerente que nunca foi gerente porque é seu amigo. Que é outro também. Está aí e é pau-mandado. Nunca você teve uma gestão profissional. E agora? Você é nem antidemocrática? O correto do Irio é falar para todos. ser democrático é abrir para todos poder participar e fazer perguntas a você. É ser aberto para todos os canais de YouTube, TV, impressa escrita, rádio. Aí seria democrático. Ah, não. Você tem que se cadastrar, né? Ah, eu fui aí, viu, Luí? Eu fui eu, capitão, nós fomos aí. Para fazer o cadastro, né? Para sermos, né? Credenciados no clube. Eu estou há três anos esperando o credenciamento chegar. Fala que em 30 dias chegava o contrato para mim. Três anos esperando. Sonho meu, sonho meu, vai buscar o contrato que está longe, sonho meu. Claro que a gente não vai estar lá, gente. Nunca. A diretoria não aceita ninguém que discorda do que eles fazem. Isso é democracia? Não, isso é ditadura. Sabe o que é o pior, Duílio? É saber que você nasceu dentro do Parque São Jorge, a sua família tem uma história dentro do Corinthians e você não aprendeu nada do que é ser Corinthians. Quer um conselho? Eu estou feliz, ao mesmo tempo triste. Eu estou feliz que faltam 45, 50 dias para você ir embora. Espero para nunca mais voltar. E, ao mesmo tempo, eu estou triste porque faltam 50 dias para a gente te suportar como presidente do Corinthians. Somos obrigados a isso. Porque se você realmente tivesse um pouco de, sei lá, de respeito ao Corinthians, a boa eleição você já entregava um cargo. Não, não, não. Pode ficar aí, eu estou indo embora. Só fez em Aca. Só fez landança. 30 dias a mais. Você vai embora, irmão. Estou dando 35 dias. Vai embora. Só que essa, Duírio, você chutou a história do Corinthians. Além de você montar um dos piores times que eu já vi, sem alma, sem coração, sem credibilidade, sem força, sem vontade de vencer, aceita a derrota como se fosse normal perder sempre. Aceita ser 15º colocado com uma folha de pagamento astronômica, a terceira do futebol brasileiro. Jogadores que não aguentam mais andar em campo. Você não teve coragem, competência, sabedoria, hombridade de montar um time decente. Aí eu paguei as dívidas porque era a minha meta e... E os transfer bancos que estão estourando aí? E o bambu que colocou no pau? Vai, vamos aí, vamos... Gestão sua, Duírio. Você está pagando mesmo a dívida? Você não está pagando nem as suas que você fez, irmão. Aí eu baixei 2% a dívida. Cara, você tem uma receita quase que dobrou. É, mas eu tive que pagar os juros. Os juros não estavam computados? É, mas eu tive os juros no estádio. E o dinheiro do fundo da arena? Tinha quanto lá? Por que nunca ninguém vem a público com extrato? Está aqui, olha, o fundo da arena, Tiana. Tantos milhões, são tantos milhões para pagar os juros no estádio. Paguei 81 milhões de juros esse ano. Pagar juros porque paga atrasado. Você está levando o clube à falência. Não tem um... Tem dois ou três jogadores que são vendáveis, o inimigo do Corinthians. O resto, irmão, pode jogar tudo fora. Você não vende ninguém. Nove vai acabar o contrato. Nenhum deles tem mercado. Para vender? Nenhum. Pode ser que o Gil consiga um contrato em algum outro time. O Renato, pela história dele. O Juliano deve conseguir alguma coisa. Um contrato para jogar o mano aí, dois. O Cantilho parece que vai para o México. Amor, irmão. Mas um cara que... Os caras vão pôr uma bala, vem aqui no Corinthians. Você pode ver que ninguém está sendo procurado. É só olhar, gente. Quantas propostas tem esses jogadores? O ano passado, quantas eles tiveram? É só olhar. Ai, o Fagner, tão declarado. Quantas vezes alguém veio procurar o Fagner? Nos últimos três anos. Não precisa dizer mais nada, né? Então, Duílio, a sua atitude é anti-democrática. Você, como presidente, é uma vergonha. Você envergonha a nação corintiana. Eu não tenho vergonha de ser corintiano, não. Eu tenho vergonha das pessoas que estão à frente do Corinthians. E hoje, você provou que de democracia você não entende nada. Faça o seu papel fascista, anti-democrático. Convide cinco, seis adedos, como você sempre faz. Continue sendo esse presidente nefasto. Continue sendo esse administrador. Nem medíocre você. Você é pior que medíocre. E há quem diga ele que você era o maior presidente da história do Corinthians. Meu Deus, coitado do seu Vicente Matheus. E eu vou só te clamar, implorar. Nunca mais volte ao cargo eletivo do Corinthians. Nunca mais sente ser presidente, vice, diretor, nada, cara. Se um dia você respeitou a nossa tradição, vá lá para os Estados Unidos, fica lá com a sua família, vai se cuidar. Meu, pelo amor de Deus. Salve o Corinthians das suas garras. Você faz mal para o Corinthians. Você é um mal maligno para o Corinthians. É só isso que eu tenho para dizer em você. Você realmente nos envergonha. E não merece nenhum tipo de respeito da torcida do Corinthians. Somos o time do povo. Somos o time democrático. E por mais que pessoas como você tentem nos convencer ao contrário, eu tenho uma triste notícia para o senhor. Não vai conseguir. Apesar de muitos ficarem quietos, alguns até falarem, fazer o quê? Os tempos mudam. Existem ainda corintianos que estão aqui em pé para levar a nossa tradição à frente. Eu sou um deles. O senhor pode ter certeza disso. Respeite o Corinthians. É o mínimo que o senhor poderia ter feito. já que o senhor não respeitou a história que os seus familiares construíram. Então, respeite o Corinthians. Bom, o segundo assunto é tão complicado quanto o primeiro. Vamos lá? Deixa eu tomar uma hora. Esse senhor, Milton Leite, que está aqui no meio da foto, no banner, Escola de Samba Independente Torcida, né? Então, quer dizer, é a torcida independente. Você pode ver que o símbolo da independente está aí, para todo mundo ver. Ele é vereador da cidade de São Paulo. É carreirista de profissão. E agora ele é candidato a vice-presidente do Corinthians. A pergunta que eu faço é você já vira o vice-presidente do São Paulo num banner, numa bandeira de alguma organizada do Corinthians ou de alguma escola de samba? Não? Então, vocês viram algum, como eu posso dizer, dirigente do Santos. Do Santos, vocês viram? Tá ligando? Ah, mas eu acho que eu estou sendo chato, né? Aí eu tenho certeza que vocês já viram um candidato, um vice-presidente do São Paulo, né? No meio da... da... Eu tenho certeza que vocês já viram. que vocês já viram o vice-presidente do Palmeiras nas escolas de samba daqui, não viram? Ou o vice-presidente do Corinthians nas escolas de samba da Manchalve Verde? Ah, não? Engraçado, né? O candidato a vice-presidente do Corinthians está aqui, no banner. Tá? Torcida independente. Mas, Marcão, é só uma escola de samba. Representa os caras. Tá aqui o símbolo, irmão. Como que pode? Ah, mas ele é vereador, Marcão. Você tem que entender que ele é uma pessoa pública. E ele precisa... é... falar com o povo. É a função dele. É... É a função dele? Então ele vai ser vereador, irmão. Ele continuou fazendo trabalho de vereador de assumir o Corinthians em paz. Um corinthiano pode aceitar isso. Ou por um voto o cara vende a aula pro diabo, é isso? Não sabe. É. Na minha opinião, na minha opinião, é uma falta de respeito para com a torcida do Corinthians. você não vê nenhum candidato ou vice-presidente, diretor, jogador, que atualmente seja no Corinthians, num banner de alguma torcida de um clube adversário, rival. E agora passaremos por essa vergonha também porque o senhor Milton Leite fez o favor de nos envergonhar. fazendo um papelão desse. Se o cara quer ser vice-presidente do Corinthians, ele deveria no mínimo tomar semangol. É outro que, pelo visto, não entende nada de Corinthians. Não sabe nada de Corinthians. Porque se soubesse o que é Corinthians e vivesse Corinthians de fato, não teria uma atitude dessa. Só vem nos envergonhar. envergonhar. Mais uma vez, é a fiel torcida envergonhada virando um meme. Tá rolando nos grupos do WhatsApp dos caras, dos Trica. Tá rolando, irmão. Os caras estão tirando o bom barato. Tá virando meme. Quem se ferra nessa história? É a fiel torcida. Graças a uma atitude nefasta como essa. Que, pra mim, por isso que eu falo, política é capaz de tudo pra devoto. São carreiristas. Eu trabalho pro povo. Mas tem médico particular. Vê se os caras vão no SUS igual o povo vai. Já bota história, né? Senhor, eu peço por gentileza que eu retire a candidatura ao vice-presidente do Corinthians. Será um favor que o senhor fará pra nós. E pra não ficar menos envergonhado, olha, pra não ficar menos pior, pra não falar que eu tô sendo pegajoso, chato, olha isso. Por iniciativa dos vereadores Fábio Riva e Milton Leite, temos a honra de convidá-lo para a sessão solene de entrega da medalha enxieta e diploma de gratidão à cidade de São Paulo ao senhor Júlio Casares. Pra quem não sabe, Júlio Casares é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Segunda-feira, dia 13, às 19h. Segunda-feira, dia 13 de novembro. Endereço do estacionamento, praça da bandeira, nada, nada, nada. Bom, o cara nunca homenageou um presidente do Corinthians. O cara é difícil, mas eu concordo, mas o Gó, por exemplo, é o delegado. Obrigado pelo serviço prestado como delegado. Agora, a honra de entregar medalhas, né, transjeto, diploma de gratidão da cidade de São Paulo pro Júlio Casares. Parabéns. Então, a pergunta que eu faço depois disso que você leu, depois disso que você viu, você ainda acha que eu tô errado? Depois disso que vocês viram, vocês acham que eu ainda tô errado? Que eu tô exagerando? Que eu vou colocar aqui no fundo pra vocês lerem, tá? Olha aí, ó. Eu vou sair da tela pra vocês lerem. Daí, ó. Os vereadores Fábio Riva e Milton Leite temos a honra de convidá-lo para a sessão solene de entrega a medalha cheia de diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao senhor Júlio Casares. Segunda-feira, dia 13, às 19h30, agora de novembro. acho que eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Eu acho que a vergonha tá aí pra passar de graça. Realmente, quando eu falo o cara pra ser alguma coisa no Corinthians, ele no mínimo tem que conhecer o Corinthians. No mínimo. Sabe? Tem que saber o que é Corinthians. vergonha, 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 vergonha. Na minha opinião, a democracia foi jogada no lixo para a mesa de Monteiro Alves. Espero que nunca mais seja nem nem porteiro no Corinthians. E esse senhor aí, de Montanleite, seria apto a ser vice-presidente do Corinthians? É melhor virar um circo de uma vez. Eu tenho vergonha das pessoas que dizem representar o Esporte Clube Corinthians Paulista. E você? Qual a sua opinião? Tamo junto pra Corinthians. E aí vergonha. E aí